Oi pessoas, tudo bem? Bom, hoje vem um vídeo com novidades no guarda-roupa Eu ia esperar um pouquinho mais pra gravar ele Mas eu falei, não, hoje eu vou gravar de uma vez Porque depois eu vou começar a usar as roupas E vou perder os preços Então é melhor mostrar pouca coisa assim, tá? Então vamos lá Eu comprei uma blusa Que não é... Tipo, eu só comprei coisa em duas, três lojas só Então vamos começar E depois eu começo a contar a história toda Eu precisava de uma blusa branca, sabe? Pra eu dar uma palestra E eu tinha... Eram dois dias Um dia eu tinha ido com uma camisa que eu fiquei morrendo de calor E eu precisava de uma blusa mais fresquinha Então eu fui na Jocos, aqui em Lorena Nessa loja aqui, olha Jocos Tá? E eu paguei E eu comprei essa blusa aqui, ó Não, ela tá ao contrário Assim Ela... Nossa, gente Ela tá super suja Ela é assim, olha Tem esses babadinhos E atrás ela tem... Ai Atrás ela tem esse detalhe aqui Cheio de babado E eu achei ela muito bonitinha Ela é de um tecido quente Posso fazer nada Não sei se dá pra vocês verem Eu não sei que tecido é esse Deixa eu ver se fala 100% poliéster Essas coisas quentes pra caramba Mas... Tipo, ela é regata Então... Ela resolveu muito o meu problema Ela tem esse forrinho na frente Dá pra vocês verem Ali, ó A sombra Então... Ela é assim Eu gostei muito Eu comprei na Jocos de Guará No shopping de Guará E... Ela foi... 59,90 Eu tinha achado que tinha perdido o preço Porque meu irmão comprou roupa lá Também E eu só comprei essa blusa E aí eu achei que tinha perdido o preço Eu já... Usei ela além do... Da palestra Porque, tipo, essas roupas assim Mais bonitinhas A gente consegue usar, né? Além das coisas Das coisas Eu comprei na Jocos e foi 59,90 Aí... Tive a inauguração do shopping aqui em Lorena Evento histórico Nunca tinha uma inauguração do shopping e tal E abriu a Renner Eu sou, tipo, apaixonada pelas lojas da Renner Tipo, sou muito assim Pelas lojas da Renner De verdade Eu compro na Renner desde pequenininha Fazia muito tempo mesmo que eu não comprava na Renner E eu fiquei doida Porque tem Renner agora perto de mim E eu tenho cartão da Renner Então eu fali Eu vou fali Eu vou fali Isso aí ficou assim E eu comprei algumas coisas lá Eu queria ter comprado muito mais Eu queria ter feito uma compra, tipo, muito grande E tinha... Queria comprar muito mesmo Mas eu comprei poucas coisas Uma delas é essa camiseta masculina Posso fazer o quê? Capitão América E eu amo Capitão América E eu amo Capitão América Eu sou apaixonada pela Capitão América Capitão América muito bonito E eu comprei ela Eu comprei o TT masculino E o preço dela está aqui dentro Deixa eu ver Foi R$39,90 Cara, eu estou tocando o telefone Eu fico impressionada Toda vez que eu resolvo gravar vídeo Alguma coisa acontece Normalmente o telefone toca Mas então Cadê o preço? Foi R$39,90 A blusa E eu gostei muito É uma camiseta E eu acho que vou comprar várias camisetas dessa pra mim Porque eu acho legal, sabe? Uma coisa que eu sempre gostei muito na Renner Foi as camisetas E essa do Capitão América é muito bonita, cara Não vejo porquê eu não poder usar A blusa do Capitão América Outra coisa que eu usei Se eu tirei o preço E deixa eu pegar aqui Essa cola Foi uma calça Tipo, ela é curta Deixa eu ver aqui Aqui Não, aqui está falando calçadinhos mesmo Mas na outra etiqueta marrom Dela faz toda essa coisa Essa aqui é da Marfino E cara Uma das coisas que eu amo da Renner A Marfino Ela tem uma modelagem um pouco maior E tipo, normalmente eu só tenho encontrado calça 40, 42 pra mim Dependendo da marca Tipo, 42, 44, 46 Tipo, aquelas marcas que eu faço assim E essa não Da Marfino Eu comprei 38 Eu comprei Uma calça 38 Minha cara de curiosidade Da próxima eu vou comprar 36 Vocês vão ver E essa aqui E tipo, eu estava doida pra uma calça Tipo, eu uso muita calça Eu gosto muito de usar calça Eu me sinto muito confortável Pode estar o calor que for Mas eu prefiro usar calça Conforto Meu Porque tipo Eu sou muito E se eu colocar vestido Eu sempre tenho que colocar um short por baixo Porque senão as pernas ficam passando uma na outra Assim, ó Aí dá problema Aí Por isso que tipo Eu prefiro muito usar calça Ou short Então eu comprei essa aqui Ela é toda rasgada Ó Vocês podem ver Que tipo Deixa eu dobrar assim pra mostrar Um lado Todos os rasgos E o outro tem rasgo A barra dela é assim Ela ficou um pouquinho curtinha pra mim Ó A barra dela é assim Mas eu acho que ela é um modelo curtinho Em nenhum lugar fala Que se ela é ou não Um modelo curtinho Não fala Nossa, eu tenho que tirar essa etiqueta Eu usei ela hoje com essa etiqueta aqui Eu comecei a ficar incomodada Falei, cara, eu esqueci de cortar a etiqueta E ela é 38 E eu gostei muito dela A lavagem dela é muito bonita E ela é de cintura alta Eu tô tipo Muito apaixonada por calça de cintura alta atualmente Sabe Quando eu era menor As calças Minha mãe me obrigava a usar calça de cintura alta Só que as calças de cintura alta Eram horrorosas E Hoje em dia As calças de cintura alta Estão na moda Então elas estão muito bonitas E olha Ela é de cintura bem alta Vai lá no umbigo E tipo Eu tô amando Essa calça Usei um dia só E já tô apaixonada E ela foi R$129,90 Ok? Então Vou pro precinho pra cá Uma terceira coisa que eu comprei Que tipo Eu já sabia dessa roupa Lá E Eu fiquei doida Quando eu cheguei lá Acho que eu saí Caçando Essa roupa Que vem assim Vou pra dentro Pra eu poder te mostrar Esse vestido de óculos Gente Saca só É óculos Olha quantos óculos 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 E ele não é tão curtinho Ele fica numa altura Super legal E olha Gente Quanto óculos Olha Vou botar só óculos Na tela pra vocês Ó Muito óculos E tipo Eu uso óculos Sabe? Gente Sério Depois eu comecei a usar óculos Eu sou apaixonada Por aquela música Do Paralanas Porque você não olha pra mim Oh Me diz o que que eu tenho Gente Mas Que você não olha pra mim Traz de salões Tem cara Legal Posso fazer o que? E foi 99,90 E tipo Eu realmente acho assim Os preços da Renny Um pouquinho caros Em relação a outros Fast fashion Que tem Mas eu gosto Da qualidade Eu tenho roupa da Renny Que eu comprei Há 4, 5 anos 6 anos atrás E que tipo Ainda são super bonitas E Amor Infinito Por essa roupa E a última coisa Que eu comprei na Renny Que tipo Eu não ia comprar óculos Óbvia Mas Eu acabei comprando Pra tirar o meu De grau Gente Nossa Estou enxergando Embatada agora E eu comprei Esse aqui Primeiro eu vou mostrar O preço Que eu já fechar aqui Que foi 69,90 Tipo Todos que eu estava gostando Era tipo Tudo 70,89 Sabe 79,89 E só isso E tipo Eu gostei muito desse Que era 99 E cara Eu já tive outros óculos Da Renny E gostei bastante Gente Olha esse óculos lindo Ah Ele é muito lindo Ele é muito lindo Ele é muito lindo Cara Ele é muito lindo Tipo Eu estou super apaixonada Por ele A lente dele É tipo marrom Sabe Assim Ele é marrom E ele é semi espelhado Cara Eu estava doida Por um óculos Semi espelhado Porque eu acho Óculos espelhados Tipo Não combina muito comigo Sabe Aquela coisa Muito colorida Na cara E eu comprei esse E ele é tipo Super delicadinho Eu estou apaixonada Mas o que Nossa Eu com ele Pareço Eu estou enxergando Que eu estou sem batom nenhum Mas olha que linda Capitão América De óculos escuros Estou apaixonada Por esse óculos Eu não posso fazer nada Estou muito apaixonada Muito apaixonada Eu estou conferindo Esse meu batom Está na boca aí Mas ele está Esse aqui está E foi R$69,90 E Uma outra coisa Que abriu No shopping E Agora onde que enfiei Então Tem a loja Nesse shopping Chama Bijuda Chica E eu já conheci Essa loja Porque ela Dei amiga Da minha prima E gente Tudo nessa loja Dez reais Cara de felicidade Dez reais E tem muita coisa Linda Sério Eu não comprei Tipo Coisas loucas Porque uma coisa Que eu queria Não tinha E E só tinha Outra coisa Que eu queria Eu queria aqueles anéis De usar assim Nos três dedos Assim E o moço da loja Falou Que tem Que quando chegar Lá na loja Ela vai me mandar mensagem Vai me avisar Que chegou Aí eu vou comprar E eu comprei Essa correntinha aqui Eu queria muito Uma correntinha Com crucifixo Que fosse um crucifixo Mas lá não tinha O crucifixo O que tinha lá Era feinho Sabe E Aí eu comprei Essa aqui Que é Nossa Senhora Parecida Nossa Senhora Parecida Pequenininha Não sei se está focando Direito Vocês estão Estão vendo o braço Mas ela é assim Super delicadinha Ó Porque não vai aparecer Que eu estou mostrando Lá da reata Mas ela é pequenininha Assim ó Super delicadinha E eu gostei muito Não está focando Mas é ela Olha Foca Da Nossa Senhora Parecida Não foca Mas a Nossa Senhora Parecida Diz a moça Que é folheado Mas eu não sei Se é folheado Mesmo Mas eu gostei Bastante Fiquei tipo Muito apaixonada Deixa eu só enrolar Aqui de novo Assim Pra mostrar Enroladinho Pra vocês E tipo Eu comprei só isso A minha mãe comprou Umas pulseiras Ó Aqui ó Minha mãe comprou Umas pulseiras Só que A minha mãe foi embora E eu não pude mostrar As pessoas pra vocês Mas é tudo dez reais Sempre que eu aparecer Com essa sacolinha laranja Vocês sabem Que eu fui a loucura Eu vi muita coisa bonita Que eu tipo Queria Tipo Brincos Anéis Anéis não tanto Só esse anel que eu queria Mas tipo Brincos maravilhosos Cordões maravilhosos E eu não tinha dinheiro Muito dinheiro assim Sabe Porque senão eu ia falir Se eu resolvesse comprar tudo E tipo Eu fiquei louca E eu sei que Já falei Que quando quiserem Me dar presente Podem me dar presente Da Brice da Chico Que eu vou ficar muito feliz E Então é isso E essa loja aqui Ela tem em vários lugares É uma franquia Que tem tipo Em vários lugares Eu acho que ela tem mais no sul Então tipo Se vocês não conhecem Procurem aí Se vocês Se vocês Se vocês conhecem assim Ou nossa cidade tem E você nunca Teve curiosidade de entrar Na loja Pode entrar E tipo Tem muita coisa legal E se eu não me engano Eles vendem também Pela internet Eu não sei se aqui Vende pela internet Ou tipo O geral Vende pela internet Mas vale a pena Tudo 10 reais E tudo muito bom De boa qualidade Então gente Minhas comprinhas Foram só essas Eu tô mostrando elas Por conta disso Porque tipo É pouca coisa Então eu vou falar assim Ai pouca coisa Vai lembrar depois o preço Não vai lembrar nada Esses papelzinhos aqui Ó E o cismo que guarda E a gente toma tudo Então por isso que eu tô mostrando De uma vez pra vocês Pra não ter encrenca Pra não ter falação Depois Porque eu esqueço Esqueço o preço E esse e aquilo Então eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se gostaram Cliquem em curtir Deem joinha Me deem essa moral E não esqueçam De se inscrever no canal E um super super beijo Pra vocês E até a próxima E tchau